Voltou, ó, não fecha não Tá filmando então Tá gravando, tá filmando, tá piscando Vamos nós Tá louco, moído eu já tô Tudo louco esse time, cara Vá no seu tempo, toma a curva, baixa a massa Ó o Nagato Tem segura ou não? Tem segura? Tem, segura bem os punhos dela Segura firme Ó, Capilô Bota uma esquerda, viu? Sim Ó, ó, tá tirado também Ó, ó, tá tirado também Ó, ó, ó Tá tirado também